Oi gente, eu estou aqui com o papai da Lira Oi gente E a gente veio trazer mais um vídeo de telepatia Tem que ser que a gente não faz telepatia Só que desse aqui nunca fizemos Isso aí vai ser diferente Como assim? Vai ser telepatia de 3 tipos 3 itens É, de 3 tipos de itens Mas antes de começar o vídeo já vai deixando muito like Já vai nos inscrevendo aqui embaixo no canal Se você ainda não for assistido Então vamos lá? Bom, agora eu vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar essa telepatia, gente Temos aqui 3 tipos de cola Temos aqui cola transparente Cola colorida azul E cola branca Aqui a gente tem hidratante Pra escolher, né, entre essas coisas Hidratante, espuma de barbear E talco O ativador A gente não tem outro, né O que seria o sabão líquido São 3 tipos de ativadores Mas a gente vai usar Alborax ou alboricada Alboricada com camarada de sódio Aqui temos massa de EVA Ou miçanga Com bolinhas rosas, né Ou bolinha de zopor Aqui temos tipos de glitter Dourado, verde e prata E os colorantes são Marrom Azul jeans Ou vermelho Então vamos ver se a gente vai ter telepatia Tá bem difícil, gente Porque você tem que escolher 3, né Entre 3 coisas É isso aí Tem muita coisa pra escolher, né Eu tô muito em dúvida Será que a gente tem telepatia, pai? Não sei Eu já tô pensando aqui O que eu vou escolher já Então bora começar, pai Vamos lá? Vamos Vamos escolher a cola primeiro Escolheu? Eu quero que você escolha Pra eu achar qual você vai escolher Eu vou pensar em você Escolhi Eu acho que ele vai colocar isso Gente, essa daqui Eu tenho certeza que ela não vai Então Não, tu acha que eu vou colocar Ou você escolheu? Não, é telepatia Eu tenho que achar que você vai colocar E você tem que achar que eu vou colocar Eu tô pensando em você A gente tem que pensar a mesma coisa É Já tô colocando, né A cola Oi Gente, vocês viram o vídeo de ontem? Foi de ontem? Foi Muita gente não viu Acho que muita gente não recebeu Então você tem que ativar o sininho Qual foi o vídeo de ontem mesmo? Ah, foi um vídeo muito legal Muito engraçado Que foi de mãos trocadas Gente, vou deixar aqui em cima dos cachos Muita gente não viu Muita gente não viu Eu mesmo não recebi Acredita, eu No canal da menina Inscrito com o sininho Não recebi o vídeo Isso aí, então vai lá Está muito gravado Muito lógico O vídeo não deu muita visualização Porque eu mesmo não recebi Coisas do YouTube Isso aí Então vamos escolher o corante Vamos lá Corante agora? Vermelho, marrom, azul, jeans Uh, apertei 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 Aqui Gente, vou colocar todas as colas aqui Já escolheu? Para tirar Já escolhi o meu corante Isso aí Eu acho que vai dar tudo errado Porque eu estou pensando em uma coisa aqui Foi Vamos ver Foi Gente, vou eliminar aqui as colas para o lado aqui Porque já foi Corante já foi Vai limpando Qual o próximo? Vamos lá Vamos colocar glitter Glitter? Prata, dourado ou verde Ai, meu Deus Pegou? Escolhi O glitter eu vou deixar aqui do ladinho da parede Porque esvaziou muito um Então Eu não quero que ela veja, né? O meu já ainda vai ficar lindo E o seu? O meu já está lindo E agora? Vamos lá Hidratante Espuma Ou talco Vamos lá Escolhi Tem que fazer barulho agora É Foi, gente E agora? Sobrou isso aqui Vou abrir logo isso aqui Fica aí Né? Não vai ter problema na hora de escolher Vai, minha Vamos lá Que é muito bom Vamos lá É É o que é da É Bolinha, né? Bolinha, missão Outra coisa É Então vamos lá Eu deixo escolher aqui Eu acho que eu vou nesse Já pegou? Ui Escutou alguma coisa? Deu? Não Não Já escolheu você? Já Já botei Bom, mas eu não escolhi Só que eu tirei aqui um pouco aqui Para não fazer barulho Ah, para mim você já tinha colocado há muito tempo Não Vou pegar aqui Ai, que eslado Vou tirar tudo de cena Não, eu vou deixar esse aqui Porque esse aqui não Eu abri aqui um para não fazer barulho Vou deixar aqui Falta apenas o ativador Deixa eu dar uma mexida aqui Pode Nossa, minha cor ficou legal Vai ficar muito lindo Gente, olha que cor bonita A minha cor também é linda Vamos lá agora Então vamos lá Ativar Ativador Já escolheu? Já Também já Escolhi esse daqui Não pode sair de cena Porque senão não vai ver qual eu escolhi, né? Vamos ativar agora? Sim, já estou ativando aqui Posso ver? Eu já ativou rápido aqui, ó Beleza Meu também Olha isso, galera Já foi, ó Já posso até pegar com a mão já Meu Deus, mas já? Mas já Vou pegar Eu sempre gosto de pegar com uma mão assim Já ir já dando uma amaciada nele Se você já está na mão? Eu estou quase Já estou na mão Meu também está na mão agora Porque na mão aperta legal, né? Mistura legal É, mas está bem mole ainda Ó Está bem mole Não, meu já está Meu está mole, mas está tranquilo Gente, terminamos, ó Olha como ficou meu Ficou muito bom Ficou bem legal, ó E o seu? Está mostrando aí para que vai? O meu, eu estou mostrando aqui Mas o que acontece? Ele passa um pouquinho Só do ponto O meu também passa só um pouquinho É, um pouquinho Ele está legal Está macio e tal Mas ele não está aquele mole Do jeito que eu gosto Porém, ele está fazendo muito barulhinho Porque ele passa um pouquinho E fica legal Acho que eu sou muito fã do mole Mas como esse vídeo não é um desafio De ir lá E me ensina em telepatia Não tem problema nenhum, né? Está vendo? Ele cai Mas não cai com aquela velocidade Que eu gosto Eu também O meu também não, ó É Nem cai Mas ele está com a consistência muito boa Mas não tanto Então vamos lá Vamos ver Vamos lá, pai Deixa a cola por último Por causa da cor Deixa a cola por último? Então fala você Ah não, o corante, né? Também Mas a cola também Então fala você Vamos lá Vamos pro glitter primeiro Prata, dourado ou verde? 1, 2, 3 Prata Ih, vamos Caraca Vamos lá Ativador Bora que sou boricada 1, 2, 3 Boricada 2 2 a 0 Espuma, talco ou hidratante? 1, 2, 3 Espuma 3 Ah, que será? Eu acho que a gente vai errar na cola No corante Bolinha de isopor Miçanga Ou clay 1, 2, 3 Bolinha de isopor 4 Corante Parece até combinado Gente, eu juro pra você Nada combinado não A gente não comi tanto Se vê os outros aí A gente erra bastante É difícil a gente acertar a telepatia Vamos lá Azul, jeans, vermelho ou marrom 1, 2, 3 Espera aí, espera aí Isso é corante Azul, jeans, vermelho ou marrom 1, 2, 3 Azul Vermelho Eu ia falar azul, jeans Eu botei vermelho Cola colorida azul Cola transparente ou cola branca? 1, 2, 3 Cola colorida Azul Azul Você errou 1 Errou 1 Errou 1? Aham Sério? Sim Tu botou cola azul Ah, só errou no glitter Corante O glitter, corante? Você botou vermelho Eu botei azul Por que você não botou azul? Olha aí Ai, ficou com, sei lá Eu não botei azul Porque a cola era azul E eu, como é que, pô Eu ia botar um corante azul Com cola azul Aí eu falei Vou jogar um vermelho Vai escurecer Tanto que eu não joguei muito Mas olha a minha cor pra sua Ela escureceu Ficou um azul diferente Olha Entendeu? Só que minhas bolinhas Não estão grudando A minha bolinha está caindo também É, não A minha não está grudando Mas ficou bom, ó É, tem hora que a bolinha Só gruda quando o slime está mole É, porque o meu também passou Entendeu? Deixa eu ver Isso aí Ih, agora aprendeu a fazer Meu pai não sabia Eu pensei que você tinha colocado o clay Eu vi barulho de clay É, porque eu tirei pra te enganar Ah, a gente O teu está um pouco mais mole Que o meu Porém tem mais bolinha De isopor Tá cheio de bolinha Eu exagerei Tá cheio de bolinha Chega de tá caindo Também tá bom, ó Não, meu pai aprendeu Tô certinho Tô fazendo Vamos mostrar pra galera Vamos lá Vamos fazer uma bolinha Nossa, mas o meu nem vai fazer Não, o meu também vai fazer bolinha não É, o meu não vai fazer cada bolinha Não vai fazer, gente Mas fala que mais de melhores lines Foi o meu Ou foi do meu pai Ele até vai fazer, ó Aí Até vai fazer Só que tinha que ser um pouco mais mole Isso aí Era isso, né? Isso Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe like Se inscreve aqui embaixo no canal Se vocês ainda não for assistindo Então, beijos e tchau E não esquece de deixar sugestões de vídeo aí embaixo, gente Isso aí Entendeu? A gente quer fazer outras coisas sem ser slime Mas bota sugestões aí Pra gente ir diversificando É misturar slime? Sério? A menina adora misturar esses slime? Vamos, vamos Vai, mistura Certeza? Bota assim, vai Vai ficar azul Vai ficar azul Vai ficar slime gigante, ó Misturando E tá caindo bolinha Ó Tá isso, gente Tchauzinho Até o próximo vídeo Assista o vídeo de hoje Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho